Você vai me dizer que não rolou nada entre você e o Fernandinho. E por que teria rolado? Por que teria rolado? Porque foi só lhe fazer aquela declaraçãozinha que você foi lá... Que eu fui lá e... Desculpa, meu amor, eu sou idiota. É, sou idiota mesmo. Aliás, só sendo um idiota pra pensar isso. Você acha o que é, Alex? Que é só qualquer um vim falar que me ama e eu me entrego. Olha só, desculpa. Tá, eu confundi as coisas. Porque quando a gente quase teve a nossa primeira vez, você queria que eu falasse... É, eu queria. Eu queria que você falasse que me amava. Aquele idiota era tudo que eu mais queria. Mas você não foi capaz, né? Se você soubesse quanto eu mudei de lá pra cá... Mudou. Mudou, sim. Mas eu também mudei. Sabia, eu aprendi a me valorizar, Alex. Tô muito mais exigente. Só o que não mudou é que eu ainda não tô preparada pra ter minha primeira vez, não. Não, meu dia, você não tá preparada. Porque você não ama o Fernandinho. Compara, compara o seu relacionamento com o nosso. Ai, para! Compara. Tá bom? Chega! Só porque eu tô... Tomei dúvida se eu amo ou não o Fernandinho, isso não quer dizer nada, tá? De uma coisa. Eu tenho certeza, Alex. De tudo que você e a Veridiana me fizeram, eu nunca mais vou te amar. Katia, calma, Katia. Por favor, calma. Calma que assim você vai acabar furando o chão. Eu tô nervosa, Mauro. E esse povo que não vem me dar notícia do teste também, hein? O que importa é que você fez um bom teste. Ai, que bom teste, Mauro. Que bom teste. O Paulo Márcio não deixou chegar nem na metade da cena. Me cortou logo no começo, não cheguei nem na parte do beijo. Então você queria beijar aquele trivufu, é isso? Quem é que está aqui preocupado com beleza, Mauro? Eu quero é fazer um filme. Olha aqui, Katia. Katia! Eu tenho notícias pra você. Você passou no teste. Eu passei. Eu passei, amor. Eu passei, eu passei. Eu passei. Só que não é o papel que você tá pensando. Eu tô dentro, né? Total. Tá dentro, total, o papel é melhor do que o outro. Você vai contratar a Senar com o Ricardo Ranieri. Ô, Ricardo! Ricardo Ranieri. Ricardo! Peraí, peraí. Ih, ô, seu diretor. E aquele rapaz que fez o teste com ela, simpático? Não, tá segurado no papel. Mas a beleza dele não combinava com a beleza dela, né? Ô, Ricardo! Tá vendo? Quem é que tá preocupado com beleza? Tem cara aí, cara. Eu sou o papo. Katia! Ricardo! Prazer. Será seu papo romântico. Que prazer, Ricardo Ranieri. Prazer. Prazer em contracenar com você. Sou sua fã. Sou sua fã. Agora você passou dos limites, Vediana. Você acha? Eu sempre acho que eu posso ir um pouquinho mais longe. Não se faz de besta que eu não tô brincando com você, garota. O que que te deu na cabeça pra contar tudo pra Normadinha? Bem, hoje eu fiz palheta de cordeiro com molho de hortelã e pra sobremesa um pudim de laranja que está maravilhoso. Se deu bem, Juliana. Seus pratos preferidos. É, Oswaldo. Algo me diz que não foi coincidência. Claro que não. Eu fiz questão de fazer o prato preferido da minha patroa favorita. Puxa, chá. Ih, Cecília, ó. Assim eu vou ficar com ciúme, hein? É, gente. Nem tenta concorrer, viu? Porque depois que a Tia Juliana conseguiu encontrar um jeito de Diego passar de ano, virou a santa protetora agora da Cecília, né? Exatamente. Quem meus filhos beijam, minha boca adoça. Eu vou pegar a farofa, tá? Ó, tá vendo, Juliana? Esse daí é o monstro que você criou, tá vendo? Mas amor de mãe é assim mesmo, Diego. Exagerado. Ai, o lado bom disso tudo é que a gente tá junto de novo. A família é toda reunida e a gente tá feliz. Ó, em sua homenagem, eu vou atender a porta. Deputado Biracique, surpresa. Há alguma novidade na investigação? Novidade só se for pra senhora. Porque depois de 30 anos de polícia, eu tô careca de fazer isso. Fala, Guarana, fala. Não dá pra falar, você fica mudo. Senhora Juliana Monteiro Miranda, nós temos em mãos uma autorização judicial para a sua prisão preventiva. Como é que é? A senhora está presa. Queira nos acompanhar.